Antes de mais nada, lembrar nesse período de eleição que é a eleição mais importante da vida do cidadão. É mais importante porque é o que diz a Constituição e é mais importante porque o cidadão tem essa consciência. A Constituição de 88, ela colocou pelo menos 80% dos serviços públicos que a sociedade exige na responsabilidade do município, ou seja, do prefeito. Se vocês pensarem bem, com raras exceções, tudo é responsabilidade do prefeito municipal ou da prefeitura. Serviços essenciais mais básicos, da coleta de lixo, o asfalto, ensino fundamental, ensino infantil, saúde básica, as obras de infraestrutura, com exceção de segurança pública, responsabilidade do Estado, segurança nacional, ensino universitário, que é responsabilidade do governo federal, basicamente sobra tudo para o município. Daí a importância de se escolher bem, daí no inconsciente o cidadão saber, porque também ele sabe que ele não consegue bater na porta do presidente da república ou do governador. Ele vai bater na porta do prefeito para exigir desde o remédio que está faltando no posto, ou no caso específico, muito individual, até, em nome de um grupo, defender pautas maiores que atendam a toda a comunidade. Daí porque eu entendo e acho que a sociedade também entende que a eleição mais importante é a eleição municipal. Legenda Adriana Zanotto